Acompanhe essa história, um homem foi preso em palhoça por fazer sexo com um animal, uma vaca, isso mesmo, uma vaca. Euclides Tasca, de 69 anos, foi detido pela polícia militar no sítio onde mora e lhe confessou que fazia sexo com um animal. Foi verdade, não estou mentindo, para que mentir? A denúncia foi feita por uma vizinha que disse que crianças teriam presenciado o ato. Ele mandou eu trancar minhas crianças dentro de casa e perguntou se eu não queria ficar no lugar da vaca se eu estivesse incomodada. E ele toda a vida fala a mesma coisa e eu já não aguento mais isso. Segundo a polícia, o idoso já havia sido detido pela mesma prática. Praticou um ato libidinoso na presença de crianças, que na verdade elas têm 5, 4 e se não me engano 2 anos. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e ele vai saltando para... Praticou um ato libidinoso na presença... E aí E aí E aí E aí E aí